Ela é a mulher dos meus sonhos Quem eu amo e sempre amarei Ela é minha prenda querida O amor que eu sempre sonhei Sei que ela não é milionária Não me importo, pobre também sou Todos sabem a realidade Que o dinheiro não compra o amor Se você quer saber quem é ela Tome nota que vou lhe falar Ela é a mais linda de todas O modelo de mãe exemplar Ela não é a mulher maravilha Nem trabalha em televisão Ela é a mãe dos meus filhos E é dona do meu coração Ela é a mulher dos meus sonhos Que eu amo e sempre amarei Ela é minha prenda querida O amor que eu sempre sonhei Sei que ela não é milionária Não me importo, pobre também sou Todos sabem a realidade Que o dinheiro não compra o amor Se você quer saber quem é ela Tome nota que vou lhe falar Ela é a mais linda de todas O modelo de mãe exemplar Ela não é a mulher maravilha Nem trabalha em televisão Ela é a mãe dos meus filhos E é dona do meu coração